Música Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. A umidade relativa do ar fica entre 48 e 97%. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Na quarta-feira o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Já na quinta-feira o dia será de sol com algumas nuvens. Noite ainda com nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A instabilidade volta a ganhar força nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsu Meteorologia, a chuva que começou cedo nas metades sul e oeste eleva o risco de temporais isolados com rajadas de vento e granizo. O sol aparece em boa parte do dia nas metades norte e leste, com temperaturas altas e sensação de calor. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28.